Alô, você! Tudo bem, Capô? Satisfação em ter aqui vocês. Bom, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Elmar. Bom, a aula de hoje é referente à playlist de eletrônica aplicada, onde vamos trabalhar hoje corrente alternada e circuitos resistivos. Indutivos e capacitivos. Tudo bem? Ó, esquece não, hein? Se inscreve no canal, compartilha seus amigos, ajuda esse canal a crescer um pouquinho mais, que tem muito conteúdo aqui. Quer aprender? Vem pra cá. Firmeza? Bora que bora! Então, partiu na aula! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora! O tema de hoje é corrente alternada, circuito resistivo, indutivo e capacitivo. Se liga aqui no nosso playlist, que tá massa! Ó, o assunto de hoje é o seguinte. Vamos lá! Quais são os objetivos? Primeiro, aprender os principais, os princípios básicos de corrente alternada. Depois, aprender a analisar circuitos puros em correntes alternadas, utilizando as diversas formas de representação vistas anteriormente. Números complexos, forma matemática, forma de onda e diagrama fasorial. Ó, tá com dúvida desse assunto? Vem no vídeo anterior, vídeo aula 1. Vem que vem! Próximo assunto é conhecer o indutor e o conceito de indutância e reatância indutiva, bem como aprender o princípio do funcionamento do indutor em corrente alternada. Por último, vamos mexer com o capacitor e o conceito de capacitância e reatância capacitiva, bem como aprender o princípio do funcionamento do capacitor em corrente alternada. Mas, tá recheada a aula hoje, hein? Tá recheada, não se perde não, vem comigo! Vamos lá, vamos começar com a corrente contínua e a corrente alternada. A principal diferença entre corrente contínua e alternada é justamente o que? A contínua reside no fato de que a corrente contínua não altera o seu sentido de circulação dentro do circuito elétrico. Não altera. Por outro lado, a corrente alternada consegue alterar seu sentido, e essa diferença básica entre elas. Ou seja, eu tenho aqui uma situação, exemplo, de que eu tenho um circuito aqui de corrente contínua, uma pilha, né? Onde eu posso ver continuamente. Aqui eu tenho alternada. Observa que ora ela fica positiva, ora fica negativa. Ora fica positiva, ora fica negativa. Tudo bem? Vamos para o próximo assunto? Próximo slide. Corrente contínua, CC ou DC? Esse é o critério, você pode usar qualquer um dos termos. Eu prefiro particularmente o CC, tá bom? Bom, porque CC está em português, DC em inglês. É todo tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera o seu sentido de circulação. Ou seja, ele não tem positivo e negativo. Ele só fica absoluto. No gráfico abaixo, no gráfico abaixo aqui, você vai ver corrente A por tempo. E temos duas ondas constantes, uma positiva e a outra negativa, que representam exemplos de corrente contínua. Ou seja, pessoal, nesse exemplo aqui, observe aqui, esse aqui, está bem contínuo, né? Não tem modificação nenhuma. É muito fácil ver. Aqui também. A diferença dessas duas é que uma é positiva e outra negativa. Contudo, essa aqui, eu também considero ainda como corrente contínua. Por que, professor? Porque não tem alternância. Não existe alternância de polaridade. Observe que aqui é tudo positivo. Tudo positivo. Do lado de cá, é tudo negativo. Não tem alternância. Contudo, é fácil entender que esta primeira, essa aqui e esta aqui, ela está filtrada, né, pessoal? Tem um filtro. Está filtrada, está linear, total. Contínua, as duas são contínuas, tá? Então, veja bem. O que eu tenho aqui? Corrente contínua apresenta apenas uma polaridade, positiva ou negativa. Você conseguiu ver isso aí, hein? Beleza. Não importa se a corrente varia de intensidade ou qual tipo de onda ela assume. Isso aqui é uma onda pulsante, ó. Ela não muda a polaridade. Então, é contínua. Para saber se ela é contínua, apenas levamos em conta se ela muda ou não de sentido. Ou seja, se passou do positivo para o negativo ou vice-versa. Beleza? Agora, vamos para a corrente alternada? Olha a diferença. Corrente alternada altera o seu sentido de circulação dentro do circuito, periodicamente. Os tipos mais comuns de corrente alternada são onda senoidal e quadrada. Tem a dente de serra também, né? Vamos para a primeira dessas duas, depois a gente vê as outras. Que varia as suas intensidades de uma, de um máximo positivo e um máximo negativo, dentro do intervalo de tempo. Observe essa figura. Aqui, ó. Parte positiva, negativa. Alterou. Positiva, negativa. Tem alterância. Então, a frequência é uma das variáveis mais importantes. O que é frequência? Frequência vai ser o tempo relacionado. Aqui, ó. Período. Esse tempo é chamado de período. É o período. E frequência é justamente o invés do período. Ou seja, é o número de ciclos que isso ocorre de acordo com o tempo. Em um segundo. Número de ciclos que ocorrem em um segundo. Então, ó. Quando a gente utiliza a medida hertz, aqui, ó. Hertz. Ela vai fazer essa misturação. Que é um intervalo de tempo por um segundo. Intervalo de giro. Ou seja, fazer uma volta completa. Observe aqui, ó. Veio aqui. Baixou. Veio aqui. Baixou. Ou seja, ele fez todo esse caminho aqui, ó. Aqui eu tenho duas oscilações. Certo? Nessa de cá, ele fez isso aqui, ó. Foi ponto zero. Voltou ponto zero. Ou seja, um ciclo. Um ciclo é uma volta completa. Então, quanto mais tempo a onda alternada leva para completar um período ou um ciclo, menor é a sua frequência. Em contrapartida, quanto maior a frequência de onda, menos tempo leva para frequentar. Aqui você observa que esse período aqui, ó. é de 0,016 segundos. Se você dividir 1 por 0,016 deixa eu fazer a continha aqui dá um total de 62,5 Hz. Ou seja, 62,5 Hz a cada 1 segundo. Tudo bem? Então, observe esse detalhe, ó. No Brasil, a frequência que nós utilizamos é de 60 Hz, tá bom? Ou seja, um ciclo de onda completa, 60 ciclos a cada 1 segundo. Ou seja, o período de 16,67 ms. Tudo bem? Show de bola. Então, gerador de corrente alternada. Vamos lá. Aqui eu tenho um gerador, ó. Aqui tem um movimento por conta do campo magnético. E aí eu tenho que lembrar de uma coisa chamada lei de farad. Ó, vamos lá. Faz assim com a mãozinha, faz? Faz aí com a mãozinha. Vem comigo, ó. Então, aqui você vai chamar de, vamos lá, tem, eu posso pensar, força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. É a mão direita, tá, pessoal? Força, campo, velocidade. Eu vou até aumentar aqui para a gente ficar mais interagido, ó. Olha lá, vamos lá, ó. Faz com a mãozinha aí, ó. Mão direita, hein? Ó, mão esquerda aqui tem a minha aliança. E meu relógio, tá? Com a mão direita. Força, campo magnético, velocidade. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Pegaram? Isso aqui é um diagrama vetorial, tá bom? Também posso utilizar com força, campo magnético, que é a letra B, e corrente. Ou seja, F, B, I. F, B, I. Polícia americana. Tô com a arminha na mão, hein? Ah, moleque. Ó, polícia americana usa arma. Então, vamos lá, ó. Força, campo, letra B, I de corrente. F, B, I. Ou F, P, V. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Beleza? Isso aqui vai te orientar. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, olha só. Nessa situação, o gerador de corrente alternada, também denominado alternador, são máquinas destinadas ao quê? A converter energia mecânica, ou seja, o movimento disso aqui, em energia elétrica. Essa transformação de energia elétrica, fundamenta-se na lei de Farad-Lance, tá? Lei de Farad-Lance é o seguinte. Resumindo. Já viram aquela musiquinha? Quando a gente tá junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. É exatamente o que acontece. Veja só. Eu tenho aqui um imã. Um imã. E essa ponta de cá é norte, e aqui é sul. Norte, sul. Se eu tenho uma espira, e essa espira passa essa corrente, eles querem... E se ele passa a corrente, significa que esse aqui é norte. Então, norte com norte, não. Ele tá longe. Ele tá longe. Então, esse aqui é sul. E esse aqui é norte. Esse aqui é sul. E esse é norte. No momento que eles vão chegando junto, quando a gente tá junto, tem briga. Então, vamos nos juntar. Na hora que juntou, o que acontece? Essa espira vira norte. Então, ela vai expulsar. Quando a gente tá junto, tem briga. Quando a gente se separa, tem o quê? Saudade. Aí, essa espira volta a ser sul, e tem os retornos. Vai. Vem. Vai. Então, tem esse processo de juntar toda hora. Tudo bem? É mais ou menos, resumidamente, essa lei. Cara, o cara que fez essa música sertaneja, tenho certeza que ele sabia de física. Mas tudo bem. Vambora. O gerador elementar monofásico, CA, foi concebido por Michael Farley, em 1831, na Inglaterra. Já tem bastante tempo. Tem que conhecer isso aí, né? No gerador monofásico elementar, uma espira de fio, girando em campo magnético, produz uma força eletromotriz induzida. Olha que interessante. Os terminais da bobina são ligados ao circuito externo, certo? Por meio de anéis coletores, escovas. Então, nós temos aqui no desenho, ó, as... Peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Beleza? Eu tenho aqui escovas, as escovas. Certo? Aqui, eu tenho o condutor. Olha aqui, a força está para cima. E o campo está vindo para cá. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho força, campo, aqui vai ser corrente. Então, vem comigo, ó. O campo está indo para cá. Olha lá o desenho. O campo. A força está indo para cima. Então, a corrente está fazendo o quê? Está entrando. Certo? Quando eu passo esse outro movimento, com a força para baixo, a corrente está indo para lá. Dessa forma, a corrente, ela vem nesse sentido aqui, ó. E vem para cá. Certo? Corrente. Campo. E força. As escovas são pequenos blocos de grafite, materiais condutores, condutores. Sem eles, não seria possível estabelecer essa força da tramotriz. Beleza? Vamos lá para outra situação do gerador. Então, veja só. O que eu quero que você entenda aqui? Veja bem. Observe que eu tenho esse círculo e aqui, ó. No momento que ele bateu aqui em cima, Ele estava onde? Aqui. No momento que ele chega aqui, ele está nessa posição. No momento que chega aqui, está nessa posição. No momento que chega nesse ponto, ele vem para cá. Consegue ver? Ó. Faz a ligação, ó. Ó. Pá. Aqui. Vai lá para o outro lado. Aqui. Para cá. E consequentemente aqui, ó. Vem para esse. Certo? Perfeito. O que eu consigo entender com isso? Que essa tensão alternada, ela muda de direção a cada 180 graus. Ou, melhor dizendo, a cada pi radianos. Por quê? Porque eu posso considerar... Deixa eu apagar isso que eu fiz. Para aproveitar a situação, ó. Vem comigo, ó. Esse ponto aqui, eu posso chamar de zero grau ou zero pi. Aqui. É zero vírgula cinco pi. Aqui. Pi. Aqui. Um vírgula cinco pi. E finalmente aqui, onde tem zero, é dois pi novamente. Por que eu tenho que trabalhar com pi? Porque quando a gente vai utilizar outra equação, equação da onda, senoide, é importante utilizar radianos e não graus, tá bom? Então, só tem que lembrar. Quando eu tenho 90 graus, eu tenho zero vírgula cinco. Quando eu tenho 180, eu tenho pi. Quando eu tenho 270 graus, um vírgula cinco. Quando eu tenho 360, dois pi. Quando eu tenho zero grau, zero pi. Pronto. Beleza? Aí, nesse desenho aqui do lado, você tem o seguinte. Aqui, ele está em zero grau. Zero grau. No momento que movimentou, ele virou 90 graus. Quando eu fiz outro movimento, ele foi para 180. O próximo movimento, esse amarelo, teria que estar do lado de cá, né, pessoal? Consegue ver o amarelo aqui, ó, que está girando? Dessa maneira, ele vai ficar em 270, ou zero vírgula cinco, um vírgula cinco pi. No momento que ele chegar na posição exatamente igual que estava aqui, vai ficar em dois pi. Certo? É só você ver isso aí. Agora, vamos ver o cálculo? Vamos ver o cálculo? Veja só. Vem comigo, ó. Então, campo para baixo, velocidade indo para a sua esquerda e a força magnética saindo do quadro. Então, vem comigo, ó, regra da mão direita. Faça bom vestibular. Então, vamos tentar acompanhar o exercício aqui, ó. Velocidade para cá. Só que a força, o campo está descendo. Então, vamos descer. Portanto, a força está saindo do quadro. Vamos fazer esse movimento, ó. Bom, ó, minha mãozinha está assim. Eita, complicado fazer esse exercício. Força para baixo. Aqui é a força, força. Ah, cacete. Ah, fazendo aqui, isso. A força está para cá. Eu tenho o campo descendo, velocidade para esse lado. Pronto. Feito isso, eu tenho que lembrar de algumas equações. Vamos para elas, ó. A primeira equação que eu tenho aqui é essa. Que a DDP, ou seja, a diferença de potencial, a tensão, é igual ao campo elétrico vezes a distância. E, U, que é a DDP, eu posso considerar como força eletromotriz. Beleza. D e distância é o L. L é quem? L é exatamente, L é exatamente a distância deste condutor aqui, ó. Certo? A distância deste condutor. Deixa eu apagar isso aqui para você não se confundir. Tudo bem? Vamos retornar aqui, ó. Vamos retornar ao nosso raciocínio. Outro detalhe que eu tenho é que o campo elétrico, observe que aqui é campo elétrico. Aqui também é campo elétrico. Esse E é de força eletromotriz, que eu posso chamar de U. Tudo bem? Eu tenho isso. O campo, a força elétrica, é a carga multiplicada pelo campo. Beleza. Então, força magnética vai ser Q, V, Q. É a carga, V, velocidade, P, o campo. Olha que bacana para você pegar isso aqui e você não esquecer mais, ó. Então, feliz quem vê bem sem óculos. Pegou a frase? Feliz quem vê bem sem óculos. Feliz quem vê bem sem óculos. Força magnética é igual a carga, vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo. Ok. Beleza. Bom, se força elétrica for exatamente igual a força magnética, estando em equilíbrio, significa que a carga, vezes a força eletromotriz, dividido pelo L, que aqui eu tenho, a força, aqui eu vou ter esse resultado. Força magnética é essa equação que a gente acabou de colocar. Posso dizer, então, que a força eletromotriz é a carga, dividido pela carga, velocidade, campo, comprimento, sendo um do ângulo. Você consegue ver aqui facilmente que carga dividido por carga vai dar nada, né? Então, sobrou isso aqui, ó. Força eletromotriz é velocidade, campo, comprimento, seno de teta. Ó, geralmente, geralmente, eu escrevo assim, ó. Força eletromotriz é LBB de velocidade, seno de teta. Sabe por quê? Porque eu me lembro aqui, ó, de uma organização que, eu estou de Brasília há muito tempo, no Brasília existia essa organização, essa ONG, chamada LBB, que era a Legião da Boa Vontade. Então, eu penso que força eletromotriz é uma Legião da Boa Vontade. Pronto. Ficou na minha memória, e aí eu não esqueço mais, tá bom? Ó, lembrando que eu tenho aqui, força eletromotriz é o E em volts. O B é o campo magnético, que é orientado em Tesla. O L é o comprimento do condutor, que é dado em metros. V é a velocidade linear de deslocamento do condutor, metros por segundo. E, finalmente, teta é o ângulo formado entre B e V, entre B e V, aqui, ó, esse ângulo aqui, tá bom? Esse ângulo aqui, opa, perdão. Vou pegar a canetinha novamente. Esse ângulo aqui, meus queridos, ó, entre B e V, tá? Dado em graus, tá bom? Aqui em graus, né? Em radianos não, tá bom? Vem com calma. Vamos lá. Circuito puramente resistivo. Circuito puramente resistivo só tem resistor. É aplicado o quê? Uma corrente elétrica com a mesma forma de onda. Mesma frequência, mesma fase de tensão. A amplitude da corrente é função da tensão aplicada na impedância de resistor. Só tem resistor. Então, a impedância é dada pela função da resistência elétrica, R, e a redância, X, do circuito, cuja unidade é ohms. Então, esse Z, que é a impedância, impedância é a tensão dividida pela corrente. Tensão dividida pela corrente. Leite de ohm, né, gente? Ó, o R. Então, o V tá fazendo a função do U, o R tá fazendo a função de Z e o I, do próprio I. Bom, posso afirmar pra você que Z equivalente é o valor do R, do próprio R, vezes JX, onde J é um número complexo. Professor, não sei mexer com o número complexo, não. Volta na playlist, volta na playlist. Aula número 1. Aula número 1, não se perde, tá bom? Vem comigo, ó. E aí, eu posso escrever dessa forma, como forma cartesiana, ou dessa forma, de forma polar. Tudo bem? Vem comigo. Aqui, eu tenho Z equivalente, vai ser o R, ao quadrado mais X ao quadrado, tangente X a R. Beleza. Ó, você pode se confundir, pode se perder no momento de transformar uma coisa polar pra cartesiana e cartesiana pra polar. Então, volta lá na playlist, lá na aula número 1, tá bom? Eu ensino com calculadora, fica muito mais fácil. Bom, o resistor não provoca defasagem, ou seja, se não tem defasagem, não tem a parte imaginária. Não tendo a parte imaginária, o ângulo vai ser igual a zero, sendo assim, R ângulo zero, ou seja, somente o R. Tudo bem? Olha o exemplo aqui, ó. Uma tensão senoidal, 127 ângulo 30 graus, RMS, é aplicada sobre o resistor de resistência elétrica igual a 50 ohms. Calcule na forma complexa polar. Vamos lá. Na primeira lei de Ohm, corrente alternada é VZI. 4. Então, eu posso encontrar o I, que ele quer calcular a corrente. V sobre R. Lembrando que o R é 50 graus zero. Beleza. Vou ter que dividir 127 por 30 graus. Aqui já tá tudo na forma polar, então divide 127 por 50, você encontra esse valor. E o 30, quando eu tenho forma polar, subtrai. A aula número 1. Olha a importância da aula 1, hein? Encontrei esse valor em corrente. Letra B. Represente a expressão magnética da tensão e da corrente em função do tempo. Vamos lá? Veja só. BP é igual a raiz de 2 RMS. Ou seja, ele me passou aqui a tensão RMS, que é o root mid square, que é dividir pela raiz quadrada. 179,61 é a tensão de pico. Transformando isso aqui de 30 graus para radiano, eu vou ter que pegar 30, dividir por 180, multiplicar por pi. Ou seja, 30 graus é 1,67 pi radianos. Na verdade, na verdade, na verdade, é 0,167 pi. Tá bom? Peço perdão aí, viu? Nessa situação, a expressão matemática vai ser essa. Bom, VP, tensão de pico, 179,61, seno de ômega T. Quem é o ômega? Ômega é a frequência angular. T é o tempo. Aqui, eu tenho que tirar esse cara e escrever, desculpa, tá, gente? 1, 6, 7, pi. Portanto, o valor de pico da corrente vai ser raiz de 2 vezes esse valor aqui, 3,59. Que é retirado de onde? Desse resultado aqui, ó. Né? Do IRMS. Do IRMS foi o quê? 254,30 graus. 2,54 vezes raiz de 2, eu vou encontrar esse valor. Beleza. Na corrente, vai ser 3,59. E aqui é 0,167. Continuando. Letra C. Esboce a forma de onda. Olha só. 3,59. 30 graus. Veja só. Esse cara é equivale a se fosse 0. Mas eu estou iniciando aqui. Ou seja, eu estou iniciando com quantos graus aqui, ó? Vamos lá. A corrente tem 30 graus. 30 graus. Quanto é que tem aqui a corrente de pico? 179. Que é quanto? Também 30 graus. Pegou de onde? Aqui, ó. 30 graus. Dessa forma, eu vou ter essa situação quando chegar em 90. Quando chegar em pi. Quando chegar em 3pi sobre 2 e 2pi. Certo? Ou seja, ela está defasada. Em relação a que iniciou tudo com 30 graus, tá bom? Esboço do diagrama pasorial da corrente. Então, a minha corrente, ela vai ter aqui, ó. 30 graus. E a corrente e a tensão estão exatamente com o mesmo ângulo. Então, tá? No mesmo ponto. Potência dissipada é calculada por isso, ó. E aí eu posso, ó. Brincadeira de ensino médio, ó. Aqui, você consegue ler P, I, U. Aqui, eu consigo ler P, I ao quadrado, R. E aqui eu consigo ler P, U ao quadrado, R. Brincadeirinha para não esquecer, ó. Tem que lembrar de 3 pintinhos, ó. 3 pintinhos. Primeiro, qual pintinho faz piu? Então, potência piu. Aí depois vem outro pintinho. Que tipo de pintinho? Pintinho mineiro. Que ele faz piu. Piu. Tudo bem? E aqui eu tenho pintinho mal educado. Ele não pia. Ele faz pum. Ou seja, purr. Tá bom? Beleza. Lembra de ser esses pintinhos aqui para ajudar você. Então, a forma de onda de potência, da tensão e da corrente, em função do tempo, vai ser isso aqui, ó. Ou seja, o que que está acontecendo? Vamos lá. A corrente e a tensão, ela está se alternando. Observe que a potência, ela só fica no ponto positivo, tá? Então, observe que a potência instantânea sempre é positiva, pois os sinais de tensão e de corrente, ou, são ambos positivos, ou são ambos negativos. No mesmo instante de tempo. Fisicamente, isso significa que a carga puramente resistiva consome toda a energia fornecida pelo gerador. A potência ativa, real ou útil, representa a taxa de transformação de energia elétrica em trabalho medida de watts. Matematicamente, é a medida, a média do sinal de potência, dado por isso aqui. Tudo bem? Show de bola, ó, RMS, corrente em RMS, cosseno do ângulo, certo? Vamos lá para o indutivo? No indutivo, o que que nós vamos ter? O indutor é um elemento que armazena energia na forma de campo magnético. Campo magnético. Se eu tenho indutiva, eu tenho um indutor. Se eu tenho indutor, eu tenho que pensar em campo magnético. A indutância do indutor é diretamente proporcional ao número de voltas de espira. Então, observe que aqui, ó, a espira está enrolando em cima disso aqui. Então, essa permeabilidade magnética no núcleo é a área da secção do núcleo, é inversamente proporcional ao comprimento do indutor. Por sua vez, a permeabilidade magnética é definida como o grau de magnetização de um material em resposta a um campo magnético aplicado. Indutores, cujo núcleo é um material ferromagnético, a permeabilidade magnética do seu núcleo é elevada, aumentando assim a sua indutância. Cara, essas informações são muito importantes. O indutor se opõe à variação da corrente, pois a variação do campo magnético, através da espira, da bobina, faz surgir uma tensão autoinduzida. Portanto, esta, por sua vez, produz uma corrente induzida que se opõe, olha, essa palavra se opõe, quantas vezes eu falo aqui, ó, se opõe, mais, através do espira, faz surgir uma tensão autoinduzida, aqui se opõe, se opõe, que é a famosa Lady Lens, que é aquela musiquinha, né, quando está junto tem briga, quando a gente separa, salta da vida. Portanto, a corrente elétrica induzida tem um sentido tal que cria um outro campo magnético que se opõe à variação do campo magnético que é produzida. Por isso, o que vai acontecer? No indutor, no indutor, a corrente está atrasada. Olha a palavra atrasada. No indutor, atrasado. No indutor, atrasado. Indutor atrasado. Em relação à tensão. Se for aplicada a tensão senoidal sobre um condutor ideal, a corrente fica atrasada em 9 metagraus em relação à tensão. Vamos lá, pessoal. O que acontece, ó? Observe. Quando a tensão é 0 grau, a corrente vai estar em 270 graus. Quando a tensão chegar a 270 graus, a corrente vai estar em 90. Quando a tensão chegar a 270 graus, a corrente vai ficar em 0. Não, 0 não, peraí. A corrente vai estar em 0, 90, 180. 180 graus. Ou seja, tudo aqui está com a diferença de 90 graus. Ou seja, quem é que está na frente? A tensão. A tensão está na frente de 90 graus. 90 graus. Portanto, a corrente no indutor, ela é atrasada. A corrente atrasada. Então, corrente atrasada. Tensão atiantada. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. E a reatância? E a reatância indutiva? A reatância indutiva é 2πFL, onde F é a frequência, 2π é a quantidade de radianos em uma volta completa e o L é a indutância do próprio indutor. E isso, a reatância é dada em ohms. Ou seja, em regime permanente, o indutor comporta-se como um curto-circuito em corrente contínua, pois F igual a zero implica X zero igual a zero. De fato, se aqui for zero, até zero grau é zero. Então, só vai funcionar isso aqui com corrente CA, corrente alternada. Se a frequência da tensão for muito alta, ele se comporta como um circuito aberto. Beleza? A impedância de um circuito por um momento indutivo, nas formas complexas, é representada assim. Pessoal, olha aqui. Olha 90. Vamos voltar lá? O que eu disse aqui? Que a corrente fica atrasada, 90 graus, em relação à tensão. Dessa forma. Esse ZL é 90 graus. Lembra que o XR era zero? 90. Ou seja, o ZL não vai ter a parte real. O XL, o indutor, só tem a parte imaginária. Então, esse ZL eu posso representar assim. Zero mais JXL. Tá bom? Porque a parte real não existe. Bom, vamos ver a potência. A potência são as formas de ondas de potência, tensão e da corrente, em função do tempo, um circuito puramente indutivo. Em corrente alternada, existem três tipos de potência. Ativa. Reativa. Aparente. Beleza. Potência ativa é a potência média fornecida para um elemento ou dissipada por um elemento. Essa potência mede o trabalho realizado em intervalo de tempo. Ela é dada por essa relação. Potência RMS e RMS cosseno. Ou seja, ela é dada em watts. A reativa mede a potência trocada entre o gerador e a carga, dada pela seguinte relação. V, RMS e RMS cosseno. Ou seja, você consegue ver que eu tenho praticamente a mesma equação, a diferença que é o seno. E eu tenho a letra aqui, tá? E o valor da unidade é volt-ampere, R, reativo. Observe um detalhe, ó. Watts, né? Não é tensão vezes corrente? Tensão vezes corrente, tensão e volts, corrente e ampere. Watts é a mesma coisa que volt-ampere. Só que para você não confundir, quando aparecer V, A, R, alguns livros vêm escrito assim, ó. V, A e um R bem pequenininho, tá? É, só coisa. Tudo bem? Já a potência aparente, aparente, ela é o quê? Representa tanto a parcela de potência utilizada quanto a potência trocada. E a soma vetorial entre as potências ativa e reativa, dada por essa coisa. Você observa que não tem seno, também não tem conseno. E é dado em V, A, volt-ampere. Para você pegar uma dica bem legal, imagina o seguinte, ó. Imagina aqui. Que isso é uma tulipa de chope. Você pede um chope, vem até aqui o chope. Esse exemplo é muito bom. Aqui vem a espuma. Então, vamos entender aqui. Veja só. Potência ativa, né? Potência fornecida pelo elemento. E potência reativa, né? Potência trocada entre o gerador e a carga. Então, eu posso dizer que essa espuma é a potência reativa. O chope é a potência ativa. E tudo, 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 é a potência aparente. Tudo bem? Tanto é que ele diz aqui, ó. Representa tanto a parcela de potência utilizada quanto a potência trocada. Então, é o seguinte. Eu vou beber o chope e a espuma. A espuma seria a reativa. Beleza, gente. É uma ideia bem fácil de se entender. Vamos lá pra frente? Então, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Potência, tensão, corrente. A média do sinal potência ativa, real, útil, é igual a zero. Isso indica que um circuito por aumento indutivo não há espação de energia. Beleza. Na verdade, ocorre apenas a troca de energia que é medida pela potência reativa. Só existe a reativa. Não tem a ativa. Quando a potência é positiva, o indutor está recebendo, recebendo, energia do gerador, armazenando-a na forma de campo magnético. Quando a potência é negativa, o indutor comporta-se como um gerador, devolvendo a energia armazenada para o circuito. Então, nesse circuito, não há potência ativa. A aparente é igual a reativa. Então, nesse caso, o P é igual a zero. O S é igual ao quê? Tudo bem? Tranquilos? Show de bola. Exemplo, olha. Primeiro, eu tenho um indutor que vale 60 mN. E eu tenho a tensão 220, zero grau, 60 Hz. Tensão alternada. Nessa situação, eu quero primeiro calcular a reatância indutiva e expressa a impedância do circuito na forma polar. Então, vamos para ler. 2πFL. Por que eu tenho 37,70? Porque eu peguei 2π, multipliquei por 60, vezes o L. Cadê o L? L, 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 L? 100 mN. Isso vai dar 37,7 ohms. Ok. 37,7 ohms, 90 graus. 90 graus porque ela é indutiva. Ok. Na primeira lei de alma, a corrente alternada vem assim. Ou seja, esse IL vai ser VL sobre ZL. Quem é o VL? 220, zero grau. Vai sim, não? 37,7, 90 graus. Pego, dividido isso aqui, eu vou achar 5,84. Essa é a corrente. Menos 90. Menos 90. Olha só, pessoal. Menos 90. Vem aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Menos 90. Ou seja, quando a corrente estava em zero, a tensão estava em 90. Certo? Quando a corrente estava em 90, a tensão estava em pi. 180. Quando a tensão chegou a 270, a corrente estava em 180. Quando a tensão chegou a zero, a corrente estava... Aqui é 360, 2 pi. Ela estava em 270. Tudo bem. Vamos que vamos. Então, já conseguimos fazer isso aqui. Agora, vamos para a letra B. Calcule a corrente na forma complexa polar. Não, é a corrente calculou já. Letra C. Represente a expressão matemática da tensão e da corrente na função do tempo. De novo. E isso eu tenho que transformar em pico. Então, eu só tenho RMS ali. Eu tenho esse ângulo. Então, vai ficar... O ângulo é zero. O ângulo zero aqui, ó. Do exercício é zero. Então, eu já tenho a tensão em rezar no tempo. O valor de pico de corrente. Eu explico pela raiz de 2. 8,26. Matematicamente falando, é isso aqui. Portanto, menos pi sobre 2. Por que menos pi sobre 2? Porque ela é menos 90. Vamos voltar aqui para confirmar. Menos 90. Olha aqui, meus queridos. Menos 90. Bora para frente. Esse aqui é o gráfico. Ou seja, quando a tensão é 90 graus, a minha corrente é zero. Quando a corrente, a tensão é 90, minha corrente é 270. Quando a corrente chegou a 90, a tensão é pi. Ou seja, 180. Quando a corrente chegou a 180, aqui eu tinha 270. Quando a tensão chegou a 270, aqui eu tinha... Não, aqui 360. Aqui eu tinha 270. Tudo bem? E o gráfico vetorial seria isso. Tensão, zero, corrente 90. Atrasada, 90 graus. E o cálculo da potência ativa, que é o P, e reativa. O P vai ser 220, que é o RMS, 5,84 RMS, que é a corrente, cosseno de 90, cosseno de 90 é zero. Então, tudo zero. Aqui eu já vou ter 220, 5,84, seno de 90, que é 1. Daí esse valor em VAR. Portanto, eu posso dizer também, não está escrito aqui, mas o S vai ser igual a quê? Ou seja, 1.248... Ah, é 84, perdão. Vamos fazer de novo. 1.284,8 VA. VA. VA-R é potência reativa. Agora, finalmente, chegamos no puramente capacitivo. Eu vou usar um capacitor, um condensador, um dispositivo que armazena carga elétrica. O indutor armazenava carga magnética. Aqui é carga elétrica. Então, a capacitância é o capacitor de placas planas e paralelas, que é diretamente proporcional à área das suas placas e da constante dielétrica. É inversamente proporcional à distância de separação das placas. Quanto maior for a constante dielétrica do material, maior será a capacitância do capacitor. Então, o capacitor vai armazenar energia na forma de campo elétrico e a capacidade de armazenar essas cargas é capacitância e é dada em farad. Unidade de valor é farad. Aqui, um exemplo, um terminal, armadura, placas planas e paralelas. Esse capacitor se opõe à variação de tensão. Quando uma tensão é aplicada em um capacitor. Há um acúmulo de carga em suas placas. Então, surge uma corrente de deslocamento de valor máximo, inicialmente, e diminui à medida em que o capacitor é carregado. Quando as placas se carregam totalmente, essa carga, essa corrente é nula. Por outro lado, a tensão no capacitor começa em zero e cresce até atingir o valor praticamente igual da tensão que alimenta. O comportamento dele é de um circuito aberto em tensão contínua. Ou seja, não vai funcionar em tensão contínua. Só permite tensão variável. Então, um capacitor, a corrente está adiantada em relação à tensão. Se for aplicada uma tensão senoidal sobre um capacitor ideal, a corrente fica adiantada a 90 graus. Adiantada a 90 graus. Então, vamos ver comigo. Quando a tensão for zero, tensão zero, a corrente vai ser 90 graus. Quando a tensão for 90 graus, aqui, a minha corrente foi 180. Quando a tensão chegar em 180, tensão 180. Onde é que está a tensão 180? Está aqui. A corrente está aqui embaixo. Ou seja, 270 graus. Quando a tensão chegar em 270, tensão 270. Quem é... Não, minha tensão aqui. Tensão 270. A corrente vai estar em 360. Finalmente, quando a tensão chegar em 360, a corrente vai estar em 90, ou seja, sempre 90 graus atenta. Tudo bem? Então, a reta de secapacitiva é calculada por 1 sobre 2πFC. Olha esse sinal negativo aqui, importante. Muito importante. 2πFC. Lembra que o XL era 2πFL. Olha só. 2πFC. Isso aqui é o inverso, tá? Onde isso aqui vai ter que ser dado em ohms. E olha só. Um capacitor comporta-se com corrente, circuito aberto e em corrente contínua. Então, corrente contínua vai funcionar? Não. Só funciona em alternada. Se a frequência da tensão for muito alta, ele comporta-se com um curto-circuito. Beleza. Tendo essa impedância, ela pode ser representada na forma polar dessa maneira. Detalhe. Aqui está em módulo, tá, pessoal? Módulo. Mas, o ângulo é menos 90. Do CL era 90 positivo. Na forma cartesiana, eu botei isso. Se aqui está negativo, poderia escrever assim. Zero menos J X C. Tudo bem, cara? Vamos que vamos. E a potência? Veja só. A média do sinal de potência é igual a zero. Isso indica um circuito puramente capacitivo. Não há dispação de energia. Na verdade, ocorre apenas troca de energia. Então, veja bem. Eu tenho tanto potência positiva quanto negativa, como aconteceu lá no índuto. tem quando a potência é negativa, o capacito comporta-se como gerador, devolvendo energia e armazenando o circuito. Ou seja, eu vou ter uma coisa muito semelhante. Vamos fazer isso? Agora aqui, eu tenho 127, 60 Hz, 60 graus, 60 Hz. E eu tenho uma, um, aqui não é indutor, não. aqui é capacitou. Capacitou. Tem que calcular o capacitor. Aqui já deu o resultado, mas eu sei muito bem que vai ficar 2 vezes pi vezes 60 Hz, vezes a minha capacitância, que é 47 vezes 10 a menos 6 farad. Tudo isso aqui. Farad. Calculando esse número, eu encontro isso. Olha o negativo aqui. Você não vai entender por quê. Por que que eu tirei o negativo agora de cá? Porque ele foi para o ângulo. Certo? Dessa forma, se eu fosse colocar esse número em, na forma cartesiana, daria assim, não, vou transformar isso agora não, depois a gente faz isso aqui. Vamos lá. 127, que é o VC, 60 graus, 56 menos 90. Beleza? Aqui eu consegui subtrair esses ângulos, somar, que vai dar 152,25. Ótimo. Representar a expressão. Vamos lá. O valor de pico vai ser raiz de 2 vezes isso. Tem que saber também a corrente de pico? Tem. Mas antes disso, 60 graus por 180, 0,33. Expressão matemática da tensão é essa. Ou seja, 179, que é do pico, seno de ômega t, 0,33 pi, que é 60 graus. A corrente vezes raiz de 2 vai dar isso aqui. O ângulo era 180, então vai dar 150, vai dar 0,83 pi. E a expressão matemática vai ser esta, com 0,83 pi, o lugar desse camarada aqui. Certo? O que vamos? a forma de onda. Lembra dos graus? Vamos lembrar aqui. Vamos anotar aqui. Cento é... Cadê a corrente? Aqui. 0,83. 0,33. 0,33 pi. 0,83 pi. Aqui, quando deu a tensão 90 graus, está aqui. Esse ponto referente a esse, a mesma situação, não é, povo? A diferença aqui é de 90 graus. Certo? Praticamente 90 graus. Vamos lá. Ele quer as potências. Vai ter potência ativa? Não. E com seno de 90, 0. Já o seno dá para fazer. Isso. Observe. Qual vai ser o valor de S? 1.284,8 V A. V V Vai ser horrível. V A. V A. R. R. É reativo. Eu chego aqui no último slide da nossa aula, onde eu quero que você observe o seguinte. Quando eu tenho tensão e corrente em fase, é resistivo. Resistivo. no capacitivo e no indutivo e no indutivo. Calculado esse VRMS, ou XL e RMS. VRMS é ômega L, lembrando que XL, 2πFL. Esse ômega significa, ômega é igual a 2π vezes F. Então, eu só posso colocar ômega L. Aqui, nós temos o seguinte, XC vai ser 1 sobre ômega C. Lembrando que ele é negativo, porque tem essa situação dos 90 graus. Negativo. Bom, tensão, seno de ômega T mais F0, tensão, ômega T F0, ômega T FI mais 90. Já a corrente, ômega T FI mais 90 graus e outro, ômega T mais FI. Tudo bem? Espero de coração que vocês tenham gostado, tenham curtido. É uma aula, foi uma aula de quase uma hora, né gente? É certo. Ó, segue a playlist, tem muita novidade por aí, tá? Um grande abraço pra vocês, sucesso, estudo, educação, ninguém vai acabar de vocês. Um grande abraço, tchau! Tchau!